Do YouTube, vou mostrar pra vocês aqui, essa escada aqui em dois lances, ela já tem cinco vídeos, com esse é o sexto, porque eu não quero fazer um vídeo só porque, eu não quero passar por cima, eu quero fazer, porque se eu quisesse passar por cima, só mostrar o que eu faço pra mim ter acesso, pra mim ter visualização, era muito bom fazer um vídeo só e quem quisesse fazer, que tudo bem, mas o que eu quero mesmo é que vocês que não sabem, aprendam, aprendam. Eu sei que tem os críticos que vai falar que é só fazer um cálculo, não sei o que, beleza, o importante, gente, é o resultado final, se você vai, do jeito que você vai fazer, não interessa, não interessa o que você vai fazer e tem consciência que os dragais vão ficar tudo em uma só altura, vão ficar todos num só tamanho, isso é que é importante. Gente, o que eu expliquei desde o começo? Tem cinco vídeos, se vocês não entenderam, vocês podem ir nos outros, que vocês vão ver, desculpa a filmagem aí, porque não é nada profissional, é tudo improvisado, certo? E tenha paciência, e quem sabe um dia, Deus abençoe aí, eu arrumo um patrocinador e venha aí um, eu vá pra uma TV aí, não sei, certo? Aí eu faço uma filmagem bem legal, certo? Pra vocês verem. Mas no momento, gente, eu quero que vocês se contentem com essas filmagens que a gente tá fazendo, certo? O que eu quero mesmo é alcançar a gente, por acalto, gente, essa escada que eu tô fazendo aqui, ó, pra ficar do jeito que eu tô fazendo, que tá ficando aqui, um profissional, ele cobra no mínimo dois mil reais, é de dois a três mil reais pra fazer, uma escada dessa. O que que acontece? Eu vou te ensinar, eu tô te ensinando agora, que é pra você não gastar esse dinheiro. Se você tem bastante dinheiro e pode contratar uma empresa, legal, ótimo, parabéns, que Deus abençoe. Olha, gente, como eu ensinei aqui pra vocês, vocês têm que pegar essa medida aqui, ó, essa medida aqui. O que que acontece? Eu peguei lá aquela medida, aí aqui, ó, eu fiz com vinte e nove, eu peguei, eu peguei, medi dezenove do final da laje pra cá, dezenove. Aí eu puxei vinte e nove até aqui, aí eu peguei e puxei mais dezenove, e aqui vinte e nove, certo? Olha só, aqui, gente, com nível, certo? De madeira. Tem os outros vídeos, mas eu vou reforçar, certo? Pode ficar ali, por favor, aí, desce ali, por favor, isso. Aqui é meu sobrinho, olha só, eu risquei aqui, ó, com vinte e nove, no, 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 no nível, e aqui com dezenove. Aí eu vim aqui, ó, eu pego aqui essa marca aqui, ó, eu não vou mostrar do risco, mas dá no mesmo, ó, aqui, ó. Eu aqui, ó, peguei aqui, ó, eu peguei aqui dezenove aqui, ó, ó, tem dezenove aqui, ó, eu marquei certinho. Quando a bolha estiver no centro, ele não vai mostrar agora, a bolha estiver no centro do nível aqui, certinho, aí você vai riscar aqui, ó, risco aqui, ó. Aqui por baixo, você vai fazer um risquinho. Aí, ó, nesse risco aqui, que tem vinte e nove, ó, você vai pôr aqui, ó, certinho aqui, ó, ó, aqui tem dezenove, né? Aqui, ó, aí você vai riscar vinte e nove aqui, ó, ó, certinho aqui, ó, vinte e nove aqui, ó, certinho aqui, ó, aí você vai pôr aqui, ó, bom, aí você, a bolinha ficou no centro certinho, aqui tá legal, certo? Aí você vai riscar aqui, ó, vinte e nove, aqui, ó, já vai riscar aqui, ó, pra fazer o cantinho, certo? Aí você vai vir aqui, ó, de novo aqui, ó, você vai vir aqui descendo de novo, ó, com dezenove, certo? Tem outro vídeo, mas eu tô só reforçando aqui, é a aula de reforço, certo? Essa aqui, a aula de reforço, entendeu? Ah, aqui, ó, deu aqui, ó, certinho, ó, dezenove, eu risquei aqui embaixo, ó, e risquei aqui, certo? Aí eu vou aqui de novo, gente, aqui, ó, eu vou aqui de novo, viu, aqui, ó, com vinte e nove, ó, do mesmo processo, certo? Aí o que é que eu faço? Aqui, gente, pra quem for ver, aqui do mesmo jeito, ó, aqui do mesmo jeito, eu fiz aqui, ó, vocês veem que aqui tem dois riscos, por quê? Porque eu fiz uma vez e não deu certo. O que é que eu fiz aqui, ó, olha só, aqui, ó, eu puxei com a trena aqui, ó, eu peguei com a trena aqui, eu medi o mesmo tanto de lá, eu medi aqui, ó, aqui, ó, olha só, o mesmo tanto que eu medi pra cá, certo? Eu medi aqui também, entendeu? Ó, medi aqui também, entendeu? Esse aqui deu com vinte e oito e meio, mas eu vou bater a tabuinha um pouquinho mais pra cá, daqui é com vinte e nove, certo? Pronto. Eu puxei esse esquadro aqui, ó, puxei aqui esse esquadro aqui de cima, ó, aqui de cima, o esquadro aqui, ó, ó, vocês estão vendo aí, ó, aqui deu vinte e nove aqui, vindo aqui pra vida, né? Olha só, o ferro aqui tá todo amarradinho, ó, eu fiz aqui, ó, eu fiz aqui a malha, certo? Malha com ferro de três oitavos, não é necessário tão forte assim, de oito milímetros, já tá bom, certo? Isso aqui, gente, é que nem eu falei, uma, uma, uma escada dessa aqui é pra aguentar caminhão em cima, porque é muito forte, aqui, gente, ó, eu peguei e fiz a malha aqui, ó, furei buracos pro concreto entrar dentro, aqui, ó, aqui no meio aqui eu coloquei só, eu fiz um buraco pra concreto entrar lá dentro, lembrando que esse espaço aqui tem só dois e trinta, se eu não quisesse pôr esses ferros aqui, não precisaria, eu coloquei pra reforço, aqui esses buracos, antes que alguém critiquem aqui, eu vou pôr uma tábua por aqui depois, eu vou tampando, antes de encher eu vou tampar isso aqui, certo? Pra não vazar, aqui, eu amarrei aqui um, amarrei aqui um zarango por enquanto, depois eu vou pôr uma escada aqui pra não abrir, certo? E aqui, gente, ó, vocês notam que eu fiz aqui o, outro risco, do rei que tá aqui, aí aqui, gente, olha só, eu vou dar pro rapaz aqui de novo, ele vai subir ali em cima e vai mostrar pra vocês, olha só aqui, ó, aí você vem aqui, ó, esse primeiro delegado, muito importante, aqui eu coloquei no risco que eu fiz, e aqui, ó, esse raio de dia, ó, você vê que aqui, ó, deu 80, não sei se vai alcançar daí, 80 certinho aqui, ó, 80, e aqui também tá dando 80, pronto, coloquei no esquado, agora aqui, gente, um negócio muito importante aqui, ó, olha só, ele, o rapaz vai descer aqui de novo, certo? Olha só, certo? Olha o importante, você vai cortar as talbinhas tudo com 19, certo? Você vai pegar essas talbinhas aqui, ó, 11, 11, essa aqui não prezava muito, porque vai aqui, mas é melhor, o que que acontece? Tá aqui esse risco, esse risco, a tábua tem que ficar desse risco pra fora, olha só, eu cortei aqui no tamanho certinho, ó, vocês tem que medir certinho, ó, vocês só encaixam aqui, ó, ó, vocês encaixam aqui, ó, certinho, aí, ó, encaixam aqui, certo? Ó, encaixou aqui, ó, entendeu? Encaixou aqui certinho no risco, aí vocês vão aqui, ó, cadê o martelo, dá um pausa aí, tá bom? Você vê essa aqui, ó, olha como é fácil, gente, olha, se arregular aqui, ó, eu tô sozinho que o rapaz tá filmando, tá vendo aqui, ó, aqui, ó, o risco certinho aqui, ó, é um pouco meio difícil porque não tem quem segurar, ó, você vê, essa tava aqui, ó, tá no risco certinho aqui, ó, então aqui, ó, eu escoro aqui, essa madeira certinho aqui, ó, certinho no risco, pra não ter problema, o importante é acertar a parte de cima, a parte de baixo não tem muito problema, entendeu? Ó só, eu vou aqui, ó, eu vou acertar certinho aqui, ó, olha só como é, como é assim. Lembrando, gente, pra você usar óculos, certo? Porque aqui é prego de aço, que vai na massa, entendeu? É o importante que pregue duas massas, se é bloco assim, o prego de aço tem que ir na massa, entendeu? Aqui eu coloquei um de aço aqui na massa, agora eu vou pregar outro, o importante, como eu falei, é usar óculos, certo? Usar óculos pra poder, pra poder, ó, você virou, o risco tá certinho lá, entendeu? Então, ó, então eu vou aqui, ó, ó, ó só, bate aqui certinho aqui, ó, isso, ó, certo no risco, certo no risco, aqui, gente, eu vou nesse outro lado do mesmo jeito, ele não vai mostrar, tá? Mas é do mesmo jeito, aqui, ó, venha pra liberar, por favor, olha só, aqui, ó, do mesmo jeito, aqui vem um risquinho aqui, ó, entendeu? Risquinho aqui, eu acertei aqui com, aqui com o risco, ele vai mostrar aqui, ó, mostra aí, por favor, aí, ó, aqui, ó, tá vendo aqui o risquinho? Aqui, ó, esses aqui, ó, dá pra ver? Ó, esses aqui, certinho aqui, ó, então eu regulei certinho aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês põem aqui o nível aqui, ó, certinho assim, ó, vocês põem o nível no risco, pra vocês acertarem a tabla pelo risco aqui, ó, então eu subo mais um pouquinho aqui, ó, pronto, acertei, aí o que é que acontece? Tão certinho aqui, antes de vocês pregar, vocês, vocês fazem isso, vocês, eu tô, eu tô, o laço tá ali embaixo, vocês pegam o laço, passa aqui, ó, e aqui, pra ficar a marquinha, e eu não preciso, porque eu já tenho, ó, então eu acertei certinho, ó, ó, tira a mão de, tira a mão de perto do prego, pra, 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 pra não bater, olha, ó, olha só como é simples, certo? Olha só como é simples, beleza? Dá uma pausa aí, olha só, aqui eu já preguei, ó, dou mais um pra não rodar, certo? Ó, dou mais um prego aqui, pra não rodar, lembrando que, sempre tem que usar, ó, o risco, ó, legal, aí agora, gente, pra reforçar, eu vou aqui, por esse lado aqui, ó, mostra aqui mesmo, eu vou aqui, ó, pra reforçar, ó, ó, reforçar, lembrando, vocês nunca batem o prego até o final, quando vocês terminarem, porque não fica ruim depois, meu pai me ensinou, quando eu tava trabalhando, que sempre você bate o prego, e tem que deixar o prego, assim, gente, tudo que eu sei, foi, eu dou graça do meu pai, quando eu era adolescente, ele era bravo comigo, porque ele queria o melhor pra mim, certo? Então, eu, ó, deixa tudo em assim, quando você terminar todo em um serviço, que você vê que tá ok, vocês vêm aqui, bate o prego, certo? Olha só, do mesmo jeito, ó como é que eu faço, gente, olha, do mesmo jeito, eu vou pra esse aqui, ó, olha só, desce pra baixo aqui, aqui, ó, já deixei tudo certinho aqui, ó, já deixei aqui, ó, ó, só, é só encaixar, diga aí, ó, ó, encaixou aqui, ó, olha só como é que eu faço, tá vendo lá o risco? Olha só como é que eu faço, cortei na medida certinho, ó, é, gente, eu passo pra vocês esses vídeos aí, sabe por que que eu passo, meu amigo? Eu passo porque eu sofri muito, gente, quando eu tava começando, as pessoas não me ensinavam a fazer nada, não tinha YouTube, certo? E eu sofria muito, por isso que eu resolvi a fazer esses vídeos pra vocês aí, pra mostrar como é fácil, às vezes você tá em casa com, tá, com uma casinha pra fazer em casa, gente, e não dá pra fazer porque não tem, não sabe, ninguém, pedreiro, realmente é muito caro mesmo, não é que é caro, é a situação do país, né, pessoal, aqui, ó, acertei certinho aqui, ó, com risco em cima de novo aqui, ó, agora eu venho aqui, ó, e só prego um pouquinho aqui, ó, prego e aço, lembrando, gente, prego e aço tentar com óculos, você não bate forte não, vai batendo em uma casinha assim, ó, ó, devagarinho, um tempo assim, assim, porque ele não me quebra, ele não vai muito a massa, se ele animar como é forte, certo? Essa massa aqui, tá, beleza, ó, você tá certo e lá, ó, certo? Aqui, do mesmo jeitinho que eu falei, ó, do mesmo jeitinho, gente, vocês procuram aqui o risco, ó, aqui o risco que eu fiz aqui, ó, acertou aqui o risco, como esse risco aqui não ficou o cantinho aqui, e vocês pegam o nível, ó, vocês pegam o nível e põem aqui, ó, com o nível aqui, ó, pra quê? Pra você levantar a tábua até ficar... Ficou retinha aqui, ó, ficou retinha, aí vocês conferem o nível de bolha, pra ver aí, ó, ó, confere o nível de bolha, tá, 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 tá bom, certo? É isso aí, ó, então, aí vocês vêm aqui, ó, só pregou aqui pelo risco, ó, e está ótimo, aí depois, montar todinha, o vídeo não fica longo, tem outras, outras vezes aí, ó, aí vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês vão pegar essa tábua aqui no meio, ó, mostrou aqui, está bem, não, aqui, ó, vou dar um pause aí, Aqui, gente, é o mesmo processo É o mesmo processo aqui Que eu já mostrei Certo? Então não tem segredo Certo? Não tem segredo Se vocês quiserem, qualquer um pode fazer Certo? Então aqui, olha A minha acetaburra fica certinha, ó Porque eu corto tudo na medida Antes de fazer, eu corto tudo na medida Entendeu? Tudo na medida, bonitinho Aí eu ponho aqui o nível Tá certinho aqui, ó Só baixar um pouquinho aqui Certo? Baixar um pouquinho aqui Aí Vê aqui, bonitinho aqui, ó Lembrando, gente, tem que usar bota, viu? Usar bota porque Usar bota porque Molda usar rama aí Entendeu? Molda usar rama nos pés Não deixe nunca o dedo perto do prego, certo? Pra não bater aí Então, gente É isso aqui, ó Aí vocês pegam o outro aqui, ó Vocês pegam o prego aqui Aqui tem o outro aqui, ó Vocês podem pisar no certo Ela tá bem amarradinha O outro legal aqui já tá no esquema também É o último legal aqui, ó Então eu venho aqui, ponho aqui, ó Certo? Aqui já tá certinho aqui, ó Ó, o risco lá certinho, ó Beleza? Ó, risco certinho aqui Então, com o risquinho aqui Eu venho aqui, ó Só bati aqui Preguei, ó Aqui por dentro Lembrando, nunca Nunca Certo? Aqui também, ó Se for pra ali, mostra, mostra Mostra, mostra Tá falando? Tá mostrando? Não, não tá certo Vai, hein Vamos lá Olha só Aqui Olha só Aqui tá certinho aqui, ó No risco Aí eu venho aqui em cima, ó A madeira é bom grande assim Que fica longa aqui, ó Aí você vem aqui Dá um prego aqui assim, ó Aqui em cima aqui, ó Mesmo nessa massa aqui do tijolão Onde fica melhor? Regular no risco aqui Esse risco aqui Aqui tem dois riscos Porque esse risco aqui Foi um risco que não deu certo Eu medir E sobrou Olha, viu? Entendeu? Aqui embaixo eu dou outra aqui Pra vocês verem Deixa eu ver certinho aqui, ó Agora aqui Tá tudo certinho Certo? Tá tudo certinho Prega aqui Essa tábua aqui, ó Aqui eu dou um prego aqui, ó Tudo coladinho aqui Pra não descer depois Prega de aço Lembrando, hein? Lembrando que esse problema Que eu fiz Tá com dois dias Não quer O prego não quer entrar Prega de aço Não quer entrar Entendeu? Ó Prega de aço, né? Agora aqui, gente Eu vou só aqui, ó Eu prego em todas Tem como chegar mais perto? Então eu prego em todas aqui, ó Entendeu? Eu prego aqui em todas Aqui, ó Eu prego em todas Aí quer dizer Como tá travado aqui Essa parte não vem Ah, o que é que eu faço? Dá um pause aí, né? Olha só Agora Aqui tá travado, certo? Aqui não vai Aqui eu vou pegar mais a madeirinha Aqui depois no chão aqui, ó Vou pegar mais a madeirinha aqui, ó E assim, ó Pra ficar mais firma Ó Mais a madeirinha aqui, ó Pra não sair mesmo Agora aqui, ó Aqui eu travei em cima Só que aqui embaixo, ó Ficou Não ficou firme Então eu venho aqui, ó Eu ponho essa madeirinha aqui, ó E prego aqui, ó Pra não sair de jeito nenhum Ó Olha só Tirando a mão de pé Como eu falei, né? Vou pegar aqui por esse lado Porque por aqui tá Tá muito difícil Certo? Então Vou pegar aqui Por esse ladinho aqui, ó Por esse ladinho aqui, ó Entendeu? Pegar assim Vou pegar por esse lado aqui Porque Olha só Dá pra você passar por lá Pra ver Pro outro lado Aqui, ó Deve assim, ó Todinha assim, todinha assim Então, gente É Isso aí A escada tá pronta A escadinha aqui, ó Essa escada aqui, ó Eu entrei aqui, ó Lá embaixo Certo? Eu vim até aqui Aqui depois vai ter o corrimão, certo? O corrimão vai ser de vidro, não sei Aí eu vou subir aqui, ó Tem cinco vídeos, gente Mostrando essa escada aí Aí vocês vêem aí O que que vocês Vêem aí Se Viu que Tem futuro aí Se tá Bom Dá um joinha Se quer no canal Pra ajudar a gente aí Pra aí poder mostrar Porque se ninguém se inscrever Se ninguém der joinha O canal vai ficar lá embaixo Apesar que meu canal Tá em alta, né? Graças a Deus Mas é pouco 21 mil inscritos só 22 mil inscritos Eu achava que por esse tempo Com dois anos de canal Eu já tinha uns 5 Ou Uns 500 mil inscritos já Porque O conteúdo que eu mostro Não é Me exaltando não Mas é muito bom Tem muita coisa Então Tchau, tchau Abraço